Não aperte esse botão aqui no Roblox, exatamente, eu sou o Mad e o vídeo de hoje será de não aperte esse botão aqui no Roblox porque hoje pessoal eu vim aqui pro mapa muito divertido mesmo pessoal, que a gente não pode estar apertando o botão senão coisas vão acontecer, coisas secretas vão acontecer, que não está no plano da gente, que a gente não sabe o que pode estar acontecendo olha só, aqui está o primeiro botão, já vou estar apertando aqui ó, apertei, já apertei o botão e agora vamos ver tá falando pra não apertar o botão, mas eu apertei, vamos ver o que vai aparecer aqui, mas olha só né pessoal logo aqui no comecinho desse vídeo, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês que é o desafio dos 5 segundos, que vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos, e quem conseguir é só comentar a palavra eu consegui nos comentários que eu vou estar dando um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo pessoal? então vamos para o desafio, valendo, 1, 2, 3, 4 e 5, acabou, e aí você conseguiu? comenta aí que eu estou muito ansioso para saber se você conseguiu completar esse desafio e olhem só na onde que eu estou agora pessoal, não sério, esse mapinha aqui é muito legal mesmo porque é de não aperte o botão, e se a gente apertar o botão, coisas estranhas irão acontecer que a gente não sabe o que vai acontecer pessoal, então o mapa está dizendo né, não aperte o botão né mas a gente é curioso, então a gente vai apertar os botões, apertei, apertei já o botão vamos ver o que vai acontecer agora pessoal, pegou fogo, o botão pegou fogo pessoal o botão pegou fogo, e agora vai explodir em 14 segundos, corre Mad, já corre pessoal, já corre e olhem só pessoal, eu também queria estar falando para vocês que quem tem vontade de estar jogando comigo vamos fazer o seguinte pessoal, quem tem vontade de estar jogando comigo, beleza tem meu Instagram que está aparecendo na tela para vocês nesse exato momento ok e lá pelo meu Instagram, eu estarei convidando vocês para jogar comigo então vou fazer o seguinte pessoal, vou fazer o seguinte, passa na minha última publicação do Instagram curte e comenta o que você achou, é claro, me segue também no Instagram, tá certo pessoal porque quem está fazendo isso, tá certo, pode ter certeza que quando eu for jogar com inscritos eu estarei convidando, beleza pessoal, por que eu digo isso? porque eu quero jogar com inscritos, que é meu seguidor no Instagram aquele inscrito fiel, que sempre está interagindo comigo nas minhas publicações também, beleza então façam isso, que eu conto com o apoio de todos vocês mas ok pessoal, eu quero muito apertar o botão, mas eu caí né eu caí, eu não posso apertar o botão mas agora a gente vai poder apertar o botão de novo e vamos ver pessoal sério gente, ele está falando para a gente não apertar o botão mas é minha curiosidade, ela faz eu queria apertar o botão, então eu vou apertar o botão não quero nem saber que eu vou apertar o botão pum, apertei eu apertei o botão, o que será que vai acontecer agora pessoal? olha só apareceu um escorregador gigante eu vou entrar no escorregador gigante deixa eu ver isso aqui é para a cabeça é direto para a boca do noob o noob vai engolir a gente pessoal olha só isso aqui socorro socorro ai 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 ele vai engolir a gente pessoal não posso sair desse aqui eu me arrependi gente eles caíram tudo lá embaixo né olha só, caíram lá embaixo no mapa pessoal não eu me arrependi eu vou ficar para lá mesmo pessoal eu me arrependi enfim eu me arrependi não não pessoal não ah não, cai aqui dentro cai aqui dentro muito bom agora cai lá embaixo que bugado que bugado mas beleza né ok, vamos ver qual que é a próxima agora meteoros não ah não deu nem tempo alguém apertou o botão e mandaram uma chuva de meteoros aqui sério cuidado Med cuidado vamos olhar para cima olhando para cima a gente não caiu olha só a chuva de meteoros pessoal cuidado Med cuidado Med com essa chuva de meteoros ai pessoal ai pessoal corre corre olhando para cima Med olhando para cima Med ai gente nossa senhora nossa senhora tá muito colado em mim olha desvia 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 vou ficar parado agora vou ficar parado quero ver agora o meteoro que me pega vou ficar parado de bem aqui quero ver algum meteoro me pegar quero ver algum meteoro ai já corre ele vai me pegar sim não vou ficar parado agora sim vou ficar parado ai em cima do botão verdade quero ver algum meteoro pegar a gente aqui em cima do botão ae muito bom e agora aconteceu o que quick não tem plataforma sobe subi na plataforma tá certo subi e agora quem não subiu na plataforma ai entendi deixa eu apertar o botão apertei apertei o botão o que vai acontecer agora pessoal olha só apareceu o professor aqui do nada e sumiu que doideira que é essa corre já corre Med já corre que o chão vai começar a cair pessoal o chão vai começar a cair aqui cuidado Med cuidado que o chão está caindo pessoal o chão está caindo eu tenho que tomar muito cuidado pessoal tenho que tomar muito cuidado porque aqui o chão está caindo no Roblox então ai cuidado Med já toma muito cuidado não olha só gente olha só olha só gente vou tentar fechar essa área aqui pra ficar só pra mim essa área aqui ó fechei fechei gente fechei olha só derrubei um derrubei um derrubei um muito bom muito bom muito bom agora eu faço o seguinte faço assim ó ó ó ó ó ó não vai passar não não vai passar aqui não gente aqui a área é minha aqui a área é só minha pessoal olha aí só eu fechei essa área aqui só pra mim e agora ninguém mais eu caí não aqui acabou eu ganhei na verdade né eu ganhei muito bom apertei já apertei de longe apertei de longe o botão e vamos ver o que vai acontecer uma mega rampa não não pessoal não desvia Med desvia desviei eu não acredito nisso gente eu sobrevivi a esse mega botão aí né pessoal sobrevivi o botão agora eu vou apertar de novo apertar de novo aqui ó pum 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 apertei apertei vamos ver o que vai acontecer agora pessoal é clique don't move não se mexa não se mexa não se mexa não tô mexendo não tô me mexendo não tô me mexendo ai 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 cuidado agora parou parou agora vou apertar de novo olha só pessoal pum apertei o botão de novo o que será que vai acontecer agora pessoal vamos ver o que vai acontecer agora deixa eu ver nada aconteceu ai chuva de meteoro de novo dessa vez eu não vou morrer pra nenhum dessa vez aqui eu não vou perder pra nenhum não quero nem saber pessoal dessa vez aqui eu não perco pra nenhum e eu não quero nem saber olha já disse ai já perdi pra um não acredito caiu bem em cima da minha cabeça né eu acho que ali no centro do mapa não cai em cima do botão gente eu acho que é um lugar esperto se ficar em cima do botão porque eu acho que não cai ali eu espero que não caia mesmo deixa eu ver se não vai cair não ai caiu olha só quase que cai olha só pessoal olha só mas aqui não cai aqui a gente tá livre né bem dizer assim olha não até agora não caiu nenhuma não eu acho que a gente tá livre aqui eu acho que a gente tá livre aqui uhul muito bom muito bom muito bom nossa acho que eles não adivinharam que a gente poderia ter feito isso né subindo em cima do botão gostei gostei mas acabou a chuva de meteoros e vamos ver qual vai ser o próximo aqui né pessoal que ele já tá apertando o botão aqui ó apertei já apertei o botão agora vamos ver o que vai estar acontecendo tem um noob que isso é fortnite isso daqui agora é pessoal é fortnite isso daqui agora é fortnite isso daqui agora eu ganhei deixa eu apertar o botão apertei ok e agora o que vai dar o que vai dar ai wrong deseslava ah o chão é lava o chão é lava pessoal o chão é lava já sobe não cuidado já sobe ok já sobe aqui gente olha só a lava tampando pessoal corre med corre med sobreviva med sobreviva ok cuidado med cuidado med sobreviva ah não ah não a lava me cobriu ah pessoal não deu tempo ai 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 que perinha que perinha mas será que tem alguém vivo ali tem alguém vivo ali pessoal ainda não tem ninguém vivo mas a lava vai cobrir tudo eu acho né agora acho que a lava vai cobrir tudo é o único jeito eu acho que é a única coisa que a lava pode fazer é cobrir tudo mesmo é agora vai residenciar é verdade agora reinicia agora reinicia muito bom já aperta o botão med já vem aqui já ele vai apertar o botão né apertei botão apertado vamos ver agora o que vai acontecer né o que será que vai acontecer aqui pessoal ai dinamite dinamite chuva de dinamite corre ai falaram pra não apertar o botão estavam certos né não devia ter apertado ai me arrependi me arrependi de ter apertado gente cuidado com as tnts cuidado com essas bombas ai 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 cuidado med cuidado aqui não caiu nenhuma ah não acredito nisso que eu morri não 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 tá certo mas beleza eu quero apertar o botão de novo apertei de novo vai apertei de novo vamos ver o que vai acontecer agora hein pessoal deixa eu ver é quick ai plataforma 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 não vai dar tempo não pessoal ai por um segundo por um segundo que não dá certo vou apertar o botão de novo já já vou apertar de novo daqui ó vou apertar ah daqui não dá não mas daqui dá dá pra apertar aqui ó pum apertado botão apertado o que vai acontecer de novo esse escorregador dessa vez eu sinto muito mas eu não vou pegar esse escorregador não porque esse escorregador aqui ele mata a gente né então eu acho que eu não vou pegar esse escorregador não acho que eu vou ficar bem mais seguro se eu ficar aqui sendo bem sincero vou ficar bem seguro se eu ficar aqui pessoal mas olha só gente esse vídeo de hoje foi muito divertido obrigado a todo mundo que assistiu até esse momento tá certo quem ainda não deixou o like deixa aí que foi que é muito legal tá certo pra tá fortalecendo bastante então é isso um forte abraço a todos valeu falou e tchau tchau tchau